E também o Sebadios do Palmeiras, começando, Palmeiras, Botafogo. Primeiro ataque do Palmeiras, Diogo. Vai pintar o cruzamento pela direita, a bola viajando. Vai lá em cima, toca de cabeça, tira essa bola, Bolívar. Tem contra-ataque do time do Botafogo. Um do Palmeiras, dois do Botafogo. Sebadios se manda, Sebadios entra na área. Segurou de pé esquerdo. Gol do Botafogo. Sebadios, número 11. Contra-ataque armado do time do Rio de Janeiro. Bola de Jorge Wagner. Para Sebadios, na velocidade. Ganha do Diogo. Segurou. E você vê, por todos os ângulos, o segundo gol do Botafogo. Gol do Paraguaio. Gol de Sebadios. Botafogo. Dois. Palmeiras, zero aos 49. Nesse segundo tempo.